Olá pessoal, meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês algumas perguntas que vêm surgindo nos nossos canais de relacionamento principalmente a respeito da Garcínia Vem me perguntando, a Garcínia emagrece mesmo? A resposta é muito simples, sim, a Garcínia Camboja é um produto, é um fitoterápico muito utilizado há diversos anos e ela é muito utilizada principalmente para reduzir o apetite, para inibir aquela vontadezinha de estar comendo toda hora A Garcínia tem um efeito particular em cima dos doces ela é o único fitoterápico que reduz a vontade de comer doce efeitos comprovados Aproveite a Garcínia, se você tiver mais alguma outra dúvida a respeito desse produto e de outros não deixe de acessar os nossos canais, o Facebook, o nosso blog, o Twitter ou o Google+, ou ainda está acessando o www.dermomanipulações.com.br e aproveitar as promoções com Garcínia, as associações conto com a sua colaboração Até a próxima!